Bem, amanhã é dia de festa, amanhã, como é o último dia de aulas, estamos a preparar uma cerveja para as raparigas, vamos a mandar balões de água, se querem umas garrafas já. Dá-me a sério. Ah, vai ser para cá, meus amigos. É de mudança que foi o que que elas fizeram. Agora, pronto. Bem, mesmo que leve uma chapada ou duas ou três, como levei ontem, não faz mal. Não faz mal. Bem, mas eu já devo tantas chapadas, delas que eu já não sei quantas são todas. Pronto. Pessoal, aqui temos aqui umas imagens, mais ou menos onde eu morro, que se foda-se. Quem não goste? Hummm... Não sei o que fazer mais. Mas pronto. A mim, como é o último dia de aulas, é só de festa, pessoal. Mesmo que não possam fumar, está-se bem. Está-se bem. Espero que elas gostem. Porque vamos preparar uma grande arra contra elas. Ah! Poderá-se ter que colocar umas chapadinhas ou duas ou três. Porque vamos medir toda a gente na escola. Como nós conhecíamos duas gente na escola, vamos fazer isso. Olha só. Fim do vídeo. Tchau.